Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB, Banco BRB, BRB Card. O que eu vou falar nesse vídeo? É sobre os cartões BRB Card. Muitos de vocês acham que precisa chegar o cartão para poder usar o cartão do BRB negativo. Tem uma técnica infalível para você usar os cartões do BRB antes mesmo do cartão chegar. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você abrir uma conta no BRB e receber um cartão de crédito, um plátino como esse aqui na mesa, por exemplo? Essa beleza lindíssima aqui, esse cartão plátino que parece um metal, né? Essa espessura, essa imagem do cartão é muito bonita, né? Esse é um dos cartões mais bonitos plátinos que eu já vi até hoje. Ou ainda se aprovado no cartão Gold. Olha que cartão Gold bonito também esse cartão do BRB. Mas, se for aprovado no cartão internacional, não tem problema. Vai poder usar também o cartão nas condições que eu vou falar para vocês. Mas, se for um cartão de um advogado renomado, pode também ter um cartão da OAB aqui para você. Então, neste vídeo, eu quero trazer para vocês a informação do cartão BRB Card. E você, inclusive, poder usar o cartão do BRB simplesmente antes mesmo do cartão chegar. Mas como, Leandro, que é possível usar um cartão se o cartão não chegou ainda? Não tem problema. Como vocês sabem, existe uma logística para poder receber o cartão de crédito de todos os bancos, que o BRB não é diferente. Ou seja, você é aprovado num cartão físico como esse daqui, mas até o cartão chegar em você, ele passa onde o cartão, o protocolo de emissão do cartão, poder fazer a postagem do cartão, quando fizer a postagem, checar se os endereços estão tudo certinho e tal. E aí sim, vai chegar na sua residência, podendo chegar até com 22 dias o cartão de crédito. Mas eu vou ficar 22 dias sem usar o cartão que eu quero usar para criar um relacionamento e poder aproveitar umas ofertas que o banco está dando? Não. Simplesmente, você vai fazer o seguinte. Você vai entrar no aplicativo BRB Card, que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Dentro da sua loja de aplicativos, você vai clicar em baixar BRB Card. Este aplicativo que vocês estão vendo aí na tela do vídeo, que o Danilo está mostrando para vocês. Feito isso, você vai fazer o quê? Você vai ativar o aplicativo, ou seja, você vai clicar em ativar e em seguida em abrir, tá? Em abrir o aplicativo, vai abrir essa imagem azul com a marca BRB Card que vocês estão vendo na tela do vídeo. Feito isso, você vai clicar em já sou cliente. Em já sou cliente, ele vai pedir para você primeiro acesso. Você vai colocar então o seu CPF. Em seguida, você vai seguir passo a passo o que o BRB Card está pedindo para você. Em seguida, ele vai pedir para você o número do seu celular, porque ele vai mandar um código para você aí, tá? Esse código vai chegar para você tranquilamente, tá? E você vai digitar o código, vai clicar em validar o código. Pronto, você vai ter acesso então ao seu cartão virtual do BRB. Você vai gerar o cartão virtual e vai poder fazer compras através do aplicativo do BRB. Ainda assim, ele vai pedir para você criar biometria. Você vai aqui rapidinho e cria a sua biometria. O seu cartão vai aparecer na tela do vídeo tranquilamente, bonitão, toque, toque, toque para você usar aí. No caso, o Black que eu tenho e o Millennium BRB Ducks, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai entrar então na opção dos três serviços que eu estou mostrando para vocês aqui na tela do vídeo. Você vai ver aí no caso, os quatro botãozinhos aí embaixo de serviço da Home, fatura, benefício e serviços. E você vai clicar então em serviços. Em serviço vai abrir cartão virtual. É aqui que você vai gerar o cartão virtual. Gerando o cartão virtual você pode fazer compras, então tranquilamente aí com o seu cartão que foi aprovado. Internacional Gold, Platos, Black ou Infinity do BRB, tá certo? E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E aí, bem, eles vão enviar um código para você via token do cartão virtual. Você digita aqui, abre o cartão virtual e pode fazer compras. Inclusive, você pode cadastrar ele em carteiras digitais. Inclusive, a minha carteira está aqui, ó, Samsung Pay, o meu Dux, em primeira mão. É assim que eu uso ele para fazer compras através das carteiras digitais, por pagamento, por aproximação. Ao invés de levar o cartão, eu levo minha carteira do Samsung e pago por aproximação. Assim, eu uso o meu cartão Dux Visa Infint. Então, está aí para vocês a forma de você conseguir usar o cartão virtual do BRB. Simples, fácil, desta forma, você não precisa esperar o cartão físico chegar para fazer compras. Você pode comprar antes mesmo do cartão chegar. Foi aprovado no BRB, imediatamente você já pode fazer compras com o seu cartão virtual. E não tem problema nenhum de você usar o cartão antes do físico chegar. Se essa era a sua dúvida, se tinha problema ou não de fazer isso, pode ficar tranquilo. O BRB, inclusive, recomenda você usar o cartão antes mesmo do cartão chegar, para evitar também aborrecimentos e coisas assim para você. Cadastrou a carteira virtual, se for no Samsung Pay, no Apple Pay, Google Pay, qual cartão que você vai cadastrar aí? Se foi aprovado, pode usar tranquilamente e boas compras com o seu cartão BRB Card. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então? Júnior Gamer, um grande abraço! Wendell Luiz, um grande abraço! Bruno R, um grande abraço! Vinícius Giorgio, um grande abraço! Rosenil Rodrigues, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! 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 Fique com Deus!